Olha o que tá vindo na minha direção, e aí? Tudo bem? Tranquilo aí pequeno? Olha só, um triceratops pequenininho, veio aqui ainda na minha direção me cumprimentar Ali do outro lado eu tô vendo dois carnotauros, não é à toa que ele tá meio no alvoroço, né? Até porque tem dois carnívoros ali, mas a gente tá de boa, tudo é boa aqui pequeno, fica tranquilo Se aqueles dois vierem pra cima a gente mete aqui o rabasso neles, ó, rabasso, ó O maluco é brabo Ameaçadinha básica, claro né, tem que ter E um rabasso aqui, ó Ficaram com medo agora Deve ter traumatizado eles Não, ainda não Vem pequeno, vem aqui Ué, uh, tem um par aqui, ó, que isso, é reunião dos herbívoros agora E aí, tem mais um pequeno Caraca, todo mundo é um filhote, menos eu, né, que tô adulto Esse aqui tá pequeno também, ó E aí Ih, tá correndo lá Ih, para, ficou loucaço Que que foi, para? Estou ficando nervoso Eita, chegando O que que tá acontecendo? Tá chegando mais herbívoro, olha só E aí, tudo bem? Nossa, tô expulsando ali os cargos Eita, eita, nossa, tá expulsando Tá rolando aqui, vou expulsar também Coitado, os caras só tão comendo Eles não tão fazendo nada Gente que tá loucaço Começou a chegar um monte de herbívoro aqui O que que tá acontecendo, velho? Ih, ali eu tô ameaçando ele Acho que é pra proteger esse pequeno E aí, qual é que é? Ó, o Carlos mandou amizade Estão ali em volta de uma carcaça Claro, a gente não vai se aproximar tanto Até porque eles tão de boa ali É a gente que vem incomodar O par ali querendo mostrar a audácia E a sua habilidade em domar carnívoros E passa do lado Tá nem aí Não sei se esse par é adulto Mas acho que não Não é pra tanto Vai pra lá, não é pra tanto Calma Sai daqui Ah não, tô comendo ali o chão Beleza, viraram herbívoro também Se junte-se a nós aí Carnotaurus Já que viraram herbívoros Capaz, vambora, vambora Vamo vazar Vamo seguir viagem aqui Agora eu vou seguir esse pequeno Ficar pelo menos próximo Tá, o par tá vindo também Tá vindo todo mundo agora É, grande migração Manada de herbívoro agora Bora Manada de herbívoro Vou correr Tô indo Relaxa Me esperem aí Caraca, eles são rápidos, velho Por isso que eles são pequenos ainda Filhotes O Maia ainda tá ali do outro lado Ó, descansaram aqui, ó Tô descansando Tem comidinha aqui, ó Perfeito Posso alimentar Muito bem, pequeno Tisserata Precisa achar comida pra gente Olha só Muito bem Vou deitar aqui um pouco Calma aí Fica tranquilo aí, Maia Tô gritando lá Calma que a gente tá descansando Todo mundo descansado agora Todo mundo bem Os carnos acabaram não seguindo a gente Uma coisa boa Porque Mesmo eles terem virado herbívoros Eles podem do nada Querer virar carnívoros E atacar o nosso pequeno Triceratops Ali na frente Tem outro Maia Que isso? Eu falei É reunião dos herbívoros mesmo Tem outro Maia ali, ó Caraca, vou fazer a migração agora Bora Hora do chão Agora é a migração mesmo Vamos reunir Pode vir mais Vem mais herbívoros aí Se juntem a nós Vou fazer uma mega sociedade Dos herbívoros aqui Ali estão eles Vamos seguir eles Calma Espera a gente Tudo bem que agora Não é só eu de adulto Tem aquele Maia ali também Aí tem esse para Que tá quase adulto Quase tipo Totalmente adulto Ele ainda Tipo ele tá adulto na verdade Mas ele ainda não tá completo Não tá formado Completamente adulto Não sei se vocês entenderam Deixa eu correr aqui Porque eu tenho que me aproximar Daquele grande Maia Até porque se ver algum carnívoro A gente pode se defender Todo mundo junto Aí chegamos Não quero deixar aquele pequeno pra trás Tá vindo correndo também Aí perfeito Vamos aproveitar e se alimentar aqui Já que tem comida É que sou meio Né É guloso galera Tem que comer A gente nunca sabe Quanto que vai encontrar Outra plantinha Aí ó Será que também tá ali comendo Beleza Vou juntar eles aqui agora Deitei do lado E tamo aí descansando Deixa as crianças se divertirem Né O traiquezinho E o outro Maia Ih rapaz Começou a chover agora Já tá ficando escuro até Temos um problema aqui Agora pra encontrar plantinha Fica mais difícil O nosso amigo ali Parasauro Acabou entrando na água Tá se banhando um pouco Tá quase afogado ele O Maia pequeno ainda Tá aqui em volta Nós temos ali também O nosso querido Triceratops Que tava seguindo a gente O Maia adulto Acabou subindo Correndo pra lá Não sei pra onde ele foi Ele deve ter ido procurar Comida Patrulhar E deixou o filho dele aqui comigo Vou cuidar bem Fica tranquilo Muito bom Tendo tomar água O bom é que com essa chuva Embora a gente não possa Encontrar comida A gente não fica desidratado Tá tranquilo Agora a gente pode encher E deixar aqui ó 100% de verdade E aí Ó o pequeno vindo Tá pequeno Tá querendo comer Desculpa mas eu não sei Onde tem comida Mil perdões Como eu disse Com essa chuva Que complexo achar Ó o paro Tá vindo lá também Vem pequeno Aí ó Tá se aproximando Lá tem uma aliás Olha que sorte Tem uma bem ali Onde o para Foi correr Vou dar mais um grito Aqui pra alertar O outro maia Que tá lá em cima Talvez ele venha pra cá Eu espero que ele venha Quando vê ele foi atacado Por um carnívoro gigante Né Pode ser também Vamos deixar os pequenos Comerem Porque eu não tô com fome Adorável Aí estão vindo agora Pelo menos os pequenos Tá vindo Só espero que aquele Maia adulto Esteja bem Por favor Ele correu pra lá Mas ele pode ter dado a volta Cara Brotou do nada Como Ele realmente Deu a volta Mesmo E veio por trás Aqui Ah deve ter ido patrulhar Eu dei o grito Ele escutou né Óbvio Então ele devia ter ido Tipo ele foi por aqui Mas ele pode ter dado a volta Pra procurar em volta Desse riozinho Boa boa O miserável É um gênio Ele já tá aqui agora Beleza Fica por aí amigão Não se afaste muito Ainda está chovendo aqui Infelizmente Aqueles dois maias Acabaram fugindo Da gente Se afastaram bastante Eu não sei pra onde eles foram Até porque já faz um tempinho Que eles se afastaram Então imagino eu Que eles fugiram mesmo Foram embora E deixaram a gente aqui Já tá ficando de noite Então problemas Devem surgir logo Estou aqui com meu amiguito Ainda Para E o nosso Triceratops Que tá aqui de boa É quase um vale encantado Aqui Eu entendi a referência Bom Eu vou deitar então Porque é a única coisa Que a gente tem que fazer Eu acho que eles vão querer Continuar a jornada Rumo a não sei aonde A gente tentou Seguir aqui os mais Já que eles estavam demorando A gente meio que seguiu Onde eles foram Só que Eles acabaram Tipo se afastando demais Eu acho Porque a gente não escuta mais nada Estamos sozinhos aqui Infelizmente Ó O para ali que é embora Para outro lugar Beleza Então vamos lá O traquezinho ainda tá ali A gente vai ter que seguir Não tem o que fazer O Maia tava indo pra lá Então ele decidiu Trocar o rumo aqui O para Vamos pra outro lugar então Ó O pequenininho se levantou Bora Vamos avançar aqui Tomara que a gente tenha sorte De encontrar alguém a mais Alguns centímetros Opa Tô escutando Alguma coisa aqui O pequeno A gente já deitou Eu acho que é Aqueles carnotauros Foi por aqui Tô aqui em cima Eu acho Foi um grito Muito próximo Tô indo Tô indo Tô indo E o outro Quebrou a perna Conseguiu quebrar a perna Ali ó Ih rapaz São três carnotauros Sai Vamos pra lá Ih Vamos querer caçar o pequeno Vou tentar defendê-lo Sai daqui Vai pra lá Sai Nossa Três carnotauros Chegaram na surdina No silêncio Opa Já tô Mandando afastar Ih Tá o O O Paco Parecendo correndo Será que tá Pessoal aqui em volta ainda Ih Tô indo atrás dele ali Ih Acho que vai dar cabeçada Ih Foi pra cima Vamos lá Vamos lá Bora Expulsou Botou os carnotauros pra correr Mas Para Botou os carnotauros pra correr Ó Pediram socorro Beleza Perfeito Aí ó Tá salvo Pequeno Os carnotauros quase te pegaram Mas tá tudo bem Fica tranquilo aí Pode Melhorar tua perna Mas não vão vir mais Parasauro Deu um corridão Eu saí um pouco Pra patrulhar Pra ver o que tinha em volta Já que aquele Triceratops Ele Tinha quebrado a perna Foi melhor ele ter ficado lá Com o para Então eu saí aqui Pra dar uma voltinha Vamos ver se a gente vai conseguir Localizar alguma coisa Pra gente Já tem um Ei rapaz Tem um grupo de Herreira Os carnotauros aqui Estão com um ninho até Mandar amizade Porque eu não quero treta Tô de boa aqui Tem uma carcaça lá Que eu tô vendo também A chuva pelo menos Já parou Uma coisa boa Eles tão gritando ali Esses Herreira Sai daqui Capaz É o território deles E eu mandando eles saírem Não faz sentido nenhum Ai ai Mas tem uma carcaça ali De um Ava E é um Ava mesmo Pela coloração Bom Enfim Daqui a pouco eu vou ter que ligar A Night Vision Até porque Já tá ficando bem escuro É verdade E aí Herreirinha Tudo bem? Como é que tá aí? Tomando essa água De limo Sujinha E tá olhando pra nós Ih rapaz Que isso? O cara saiu ali Pareceu O Michael Jackson ali Eita Muito bom Vou voltar lá Pros Triceratops E pro Par Eu vou sair daqui Tá acontecendo Só bizarris Mas bom pessoal E vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Espero que vocês tenham gostado Valeu então Ó a noite chegando A lua bem bonita Linda lua Fuuui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho